Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Marcos Reis, professor de Física, e vamos dar continuidade à nossa terceira aula. E nessa terceira aula vamos falar sobre a calorimetria. Lembrando que, como já foi mencionado anteriormente, a Física do segundo ano vai trabalhar a Termologia, que é a parte da Física que estuda o calor e as temperaturas. Com relação às temperaturas, nós temos algumas temperaturas em graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Logo depois, no segundo vídeo, a gente falou sobre as transformações físicas da matéria. Então, dessa vez, nós vamos falar sobre a calorimetria. Então, o que vem ser a calorimetria? Lembrando que a calorimetria é parte da Física que estuda o calor. A troca de calor entre dois corpos cessa quando for atingido o equilíbrio térmico. Já foi mencionado aí que o equilíbrio térmico é o momento em que os dois corpos que estão em contato atingem a mesma temperatura. Uma observação. O calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Algumas unidades do calor. Algumas unidades do calor. Lembrando que, quando se fala de unidades, nós devemos considerar o seguinte. No sistema internacional, a unidade do calor é o joule. Lembrando que, quando se trata de joule, joule ou calor é uma forma de energia. Então, se eu digo que eu estou com uma energia, quando se fala de energia, deve-se levar em consideração também que, por exemplo, se você se alimenta, você está se alimentando de energia. É tão tal que, nos alimentos, existe uma tabela nutricional, onde lá está escrito que o valor calórico daquela quantidade de alimento que você está ingerindo, a cada 100 gramas, é o correspondente, por exemplo, a 140 quilocal. Então, quilocal é uma unidade de energia. E logo depois, existe um fator de conversão para a unidade de energia. Então, como eu já falei, usa-se a caloria. Usualmente, o pessoal utiliza a caloria. E uma caloria é o correspondente a 4,2 joule. Com relação a um quilocal, lembrando que um quilo e essa partícula quilo, o K, é o correspondente a mil caloria. O K corresponde a mil, de quilômetro, de quilograma. Então, um quilômetro tem mil metros, um quilograma tem mil gramas. Com relação a essa ideia do calor, cabe destacar aqui a questão do calor sensível. O que vem ser o calor sensível? É o calor que provoca a variação de temperatura sem haver mudança de estado físico. Relembrando que na última aula, nós falamos sobre as transformações físicas da matéria. Quando, por exemplo, uma substância recebe calor, ela aumenta a sua temperatura, mas quando chega em determinado ponto, ela muda de estado físico. Só que quando ela está recebendo calor e está apenas aumentando a sua temperatura, então, essa quantidade de calor é chamada de calor sensível, onde ocorre apenas uma mudança na temperatura. Agora, nós vamos ter que trabalhar com uma espécie de equação, que é uma equação da calorimetria, que é dada pela massa, pelo calor específico da substância e a variação da temperatura. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um litro de água, um litro de água eu posso fazer a correspondência a um quilo de água, um quilograma de água. A água, ela possui um coeficiente, um calor específico, que é como se fosse uma identidade dessa água. Então, todas as substâncias possuem calor específico diferente. Para cada uma delas existe um calor específico. E a variação de temperatura, se você pega a água pura, a água da torneira, vamos pensar dessa forma. Então, ela está na temperatura ambiente, considerando que a temperatura ambiente seja de 26, 27 graus Celsius, e você coloca essa água para aquecer, então, de 26 graus Celsius ela vai receber calor e vai aumentar a sua energia, vai ganhar energia aumentando a sua temperatura até aquele ponto em que ela vai começar a ferver. Naquele momento que ela começar a ferver, já significa dizer que nós temos outro tipo de quantidade de calor. Então, nós temos aí um exemplo, como eu mencionei aqui, da água, quando ela é colocada para ferver. Então, a partir do momento que ela começar a ferver, então nós temos aí a presença do chamado calor latente. O que é que vem ser esse calor latente? É o calor que provoca mudança de estado físico, sem variar a temperatura. Voltando aí um pouco atrás, nós falamos sobre a fusão do gelo e a ebulição da água. No caso da fusão, quando ocorre a fusão, a substância que nós nos referimos ao gelo, a substância ela vai receber calor, mas a temperatura de fusão permanece sempre a mesma, que é zero grau Celsius. Enquanto que, à medida que ela vai recebendo calor, vai aumentando a temperatura, nós temos aí a presença do calor específico. Quando chega a 100 graus Celsius, ela vai receber também uma quantidade de calor latente. Lembrando, durante o processo de fusão, ocorre a zero grau Celsius e permanece zero grau Celsius, até derreter todo o gelo. Quando chega a 100 graus Celsius, a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Lembrando que, nesse momento, a temperatura chega a 100 graus Celsius. Um exemplo de quando você vai, por exemplo, fazer um café, que você coloca água para ferver, lembrando, a água pura para ferver, então ela vai recebendo calor e quando ela começar aquele processo de ebulição, naquele processo de ebulição, significa dizer que a água está a uma temperatura de 100 graus Celsius. Após ela ferver, enquanto ela estiver fervendo, a temperatura permanece a mesma. Se você pensar assim, ah, eu vou deixar ferver mais um pouco para obter uma temperatura maior, você não vai conseguir, porque a temperatura em que ela vai passar do estado de líquido para o estado de vapor é apenas 100 graus Celsius, e isso permanece até secar toda a água. Então, 100 graus Celsius é o limite que ocorre a quantidade de calor latente, ocorre a ebulição. A representação ou a equação a ser trabalhada vai ser essa equação aqui, onde Q representa a quantidade de calor, o M é a massa da substância e esse L é o chamado calor latente de fusão ou calor latente de vaporização. Para o caso da água, o calor latente de fusão é o equivalente a 80 calorias para cada 1 grama, ou seja, são necessários uma energia de 80 calorias para que 1 grama de gelo possa derreter ou possa passar do estado sólido para o estado líquido. E se você considerar, por exemplo, 1 grama de água, você precisa adicionar para esse 1 grama de água, você precisa adicionar uma quantidade de energia de 540 calorias. 540 calorias. Então, isso quer dizer que esse L aqui, para cada substância, também existe um calor latente de fusão ou de vaporização. Então, nós temos aí, por exemplo, a ideia do gelo. O gelo, quando ele começa a derreter, então ele passa por um processo de calor latente de fusão. Calor latente de fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor, então nós temos o calor latente de vaporização. Com relação à capacidade térmica, é interessante vocês pensarem da seguinte forma. Capacidade térmica é a razão entre o calor trocado por ele e sua respectiva variação de temperatura. Então, nós temos aí uma equação que esse C corresponde ao calor latente, aliás, capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Ou pode ser trabalhado aqui, o calor, capacidade térmica é igual à massa vezes o calor específico. Lembrando que a capacidade térmica depende da massa, da natureza da substância, da temperatura e pressão. Um exemplo aqui, se você considerar a madeira e, por exemplo, o cimento. Então, são substâncias diferentes. Se eles forem expostos ao sol, por exemplo, em uma praça, às vezes, em uma praça, nós temos bancos de madeira ou bancos de concreto. Então, você vai perceber que a madeira vai receber uma quantidade de calor. Só que essa quantidade de calor vai ser bem diferente comparada ao concreto. Por quê? Porque são substâncias diferentes. Se elas são substâncias diferentes, significa dizer que esse calorzinho, esse Czinho aqui, que é o calor específico da substância, vai ser diferente para aquelas duas substâncias. Por conta disso, eles vão ter capacidade térmica diferente, que corresponde à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, se a gente pensar que o concreto vai aumentar muito mais a sua temperatura. Então, se você considerar, aumenta a temperatura, quanto a variação de temperatura vai ser maior, significa dizer que a capacidade térmica é menor. A capacidade térmica do cimento, do concreto, ela é menor. Por quê? Porque a variação da temperatura vai ser maior. Enquanto que na madeira vai ocorrer uma variação de temperatura menor, significa dizer que tem uma capacidade maior. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Lembrando, a madeira, bem como o concreto, eles podem até receber a mesma quantidade de calor. Porém, a variação de temperatura vai ser diferente para as duas substâncias. Com relação ao calor específico, é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama da substância. Então, se você utilizar, por exemplo, 1 grama de ferro e 1 grama de água. Então, a quantidade de calor necessária para variar a temperatura em 1 grau Celsius, em 1 grau Celsius, vai ser diferente para essas duas substâncias. Por quê? Por causa desse chamado calor específico. São substâncias diferentes. Você pode também perceber que durante o dia, comparado à areia e, por exemplo, a água. Lembrando que a areia, naquele momento, durante o dia, vai estar um pouco mais quente. Por quê? Porque ela possui calor específico diferente da água. Enquanto que a água vai estar em uma temperatura muito diferente da areia. A areia vai estar em uma temperatura mais elevada, enquanto que a água não. Embora esteja recebendo a mesma quantidade de energia solar, mas as temperaturas vão ser diferentes por causa desse calor específico. São substâncias diferentes, então, lembrando que, dentre as substâncias, a água possui o maior valor para o calor específico, que corresponde ao número 1. Ou seja, é 1 caloria para cada 1 grama elevar em 1 grau Celsius. Uma observação. O calor específico depende da natureza da substância. Como eu já falei, a comparação é entre a areia e a água. O calor específico muda com a variação da temperatura. Se a gente considerar que, por exemplo, na região dos trópicos, na região dos trópicos, nós teremos temperaturas diferentes, enquanto que na região do Equador a temperatura é um pouco mais elevada. Então, esse calor específico também vai mudar. Vai mudar em função exatamente dessa temperatura. E toda substância tem, em cada estado físico, um valor diferente para o calor específico. Se a gente considerar, por exemplo, a água, como eu falei, ela tem um calor específico igual a 1. Já o gelo, que pertence à mesma substância, ela já vai ter um calor específico igual a 0,5, no caso, a metade. Da mesma forma, a água, na forma de vapor, ela também vai ter um calor específico diferente. Então, como diz aqui, toda substância tem, em cada estado físico, sólido, líquido ou gaso ou vapor, um valor diferente para cada calor específico. Com relação às trocas de calor, é interessante também vocês compreenderem que entre os corpos existem as formas de troca de calor. Então, se baseia na seguinte condição. Calor cedido mais o calor recebido é igual a 0. À medida que um corpo recebe calor, o outro está perdendo calor. Então, esse ceder aqui, perder calor, enquanto que o outro recebe. Um dá e o outro recebe. Então, nós temos esse equivalente. Quantidade de calor cedido é igual a menos a quantidade de calor recebido. Então, nesse caso, existe uma correspondência. Se por acaso eu tenho 100 calorias de um lado, do outro lado, no caso, um corpo cede 100 calor, 100 calorias. O outro corpo vai estar recebendo 100 calorias, só que menos, enquanto um ganha, o outro perde. Se tivermos mais de dois corpos, nós temos a seguinte condição. Quantidade de calor 1, mais a quantidade de calor 2, mais a quantidade de calor 3, mais a quantidade de calor enésima, vai ser igual a 0. Então, o somatório dessas quantidades de calor vai ser igual a 0. Lembrando, como eu falei, se um corpo recebe 100 calorias de energia, e o outro perde, quando um perde, significa dizer que ele tem uma quantidade de calor negativa. Quando o outro recebe, ele está com uma quantidade de calor positiva. Então, se um cede, menos 100 calorias. Se o outro recebe, mais 100 calorias. Então, somando as duas, vai dar sempre igual a 0. Então, o somatório das quantidades de calor é igual a 0. Isso está de acordo com uma lei bem básica da física, da biologia, da química, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Ou, simplesmente, a quantidade de calor do universo se conserva. Com relação à propagação de calor. Lembrando que as propagações de calor acontecem de três maneiras. A propagação de calor acontece na forma da condução, convecção ou irradiação. Então, vamos tentar entender como é que funciona a condução, convecção e irradiação. Propagação de calor por condução. Lembrando que conduzir significa dizer o seguinte, que o calor passa de molécula para molécula. É próprio para os sólidos e não ocorre no vácuo. Então, nós temos aí a simulação. Aqui nós temos uma chama, que é sendo, por exemplo, um material metálico, onde as moléculas, lembrando, elas vão ficar mais agitadas. E lá no conceito de temperatura. Temperatura é o estado de agitação térmica das moléculas de um corpo. Se elas vão ficar mais agitadas, a temperatura vai ser maior. Aqui está representando pela cor avermelhada. Aí, claro, uma cor mais fria significa dizer que uma temperatura menor está nesse ponto. Então, por condução, o calor vai passar deste ponto para este outro. Isso ocorre, por exemplo, quando você está na cozinha, que esquece uma colher dentro de uma panela que esteja no fogo. Aquela colher, quando você tocar na colher, você vai perceber que ela está quente também. No caso, desde a colher até a ponta do cabo. A concha até a ponta do cabo. Outra propagação de calor é a convecção. Ocorre nos fluidos com deslocamento de partículas. Lembrando que essa convecção também não ocorre no vácuo. Então, nós temos aí o exemplo de uma geladeira. Se a gente considerar que a parte do congelador fica na parte de cima. Então, o ar frio, pelo fato de ser mais denso, mais pesado, ele desce. Enquanto que o ar quente, ele sobe. Lá na física, diz o seguinte, que dois corpos não ocupam... Na física, na química, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, à medida que o ar frio desce, o ar quente sobe. Então, ele faz esse movimento de sobe e desce. Então, aqui nós temos, por exemplo, se considerarmos uma panela. Então, aqui embaixo, sendo adicionado uma temperatura maior através de um fogo. Então, as moléculas ou as partículas vão fazer este movimento. Elas vão fazer este movimento de sobe e desce. Então, isso se chama convecção. Uma outra forma de propagação de calor é a irradiação. Quando o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Lembrando que a irradiação é a única que ocorre no vácuo. Um exemplo, nós temos aí o calor que nós, nós aqui da Terra, recebemos vindo lá do Sol. Esse calor, ele é propagado do Sol até nós. No caso, chega até nós através das ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas são capazes de atravessar o vácuo. Lembrando que entre o Sol e a Terra, existe o chamado vácuo, que é uma espécie de vazio. Então, esse calor, essas ondas, conseguem chegar até a Terra por irradiação. Quando se fala de ondas eletromagnéticas, vocês devem pensar também, por exemplo, nas ondas de rádio, ondas de celular, as ondas de luz. Então, todas elas são ondas eletromagnéticas. Wi-Fi, todas elas são ondas eletromagnéticas. E tem uma particularidade com relação às ondas eletromagnéticas, que todas elas, elas se deslocam com uma velocidade igual a 3 vezes 10 elevado a 8, ou 300 mil milhões de metros a cada segundo. Então, pessoal, por hoje a gente chega por aqui. Até a nossa próxima aula e um forte abraço.